Vai aqui uma dica para quem se preocupa em ficar um dia sem condições de ligar o carro porque a bateria pifou, pois existe um produto fácil de se encontrar no mercado chamado Power Pack ou Battery Pack ou auxiliar de partida, que é uma bateria portátil facílima de se acoplar à bateria do seu carro e permitir que o motor de arranque seja acionado. Mas o interessante é que, além de quebrar o galho da sua bateria pifada, ele é também um carregador de aparelhos eletrônicos, como celular, iPad, notebooks, etc. Ele pode ser adquirido em qualquer desses sites, portais de vendas de aparelhos elétricos como Mercado Livre ou Amazon ou outros de e-commerce e custa de R$ 100 a R$ 200. Mas vale mais do que isso na hora do aperto, não?